Bem-vindos a mais um programa Pesquisa em Pauta pela RTV Unicamp. E hoje nós temos um assunto bastante interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos falar sobre ciências forense, mais especificamente a ciência a serviço da justiça e da saúde. E para falar sobre esse tema nós temos dois pesquisadores, dois cientistas que atuam na Unicamp e eu vou começar apresentando o José Luiz da Costa. José Luiz da Costa é docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, mas também atuou antes de ser docente aqui, né José? Como policial da Polícia Científica do Estado de São Paulo e ele tem muitos casos, muitos contos para nos falar sobre essa área tão interessante das ciências forense, como que a pesquisa, as nossas pesquisas agora aqui na Unicamp, né José? Podem ajudar a ciência a trabalhar nessas áreas tão importantes como a justiça e a saúde. E nós também temos aqui um convidado bastante especial, o Rafael Lanaro e ele atua no CCI da Unicamp, né? Nós estávamos brincando aqui com essa analogia do CSI. É o Centro de Controle de Intoxicações. O Rafael é farmacêutico e ele atua ali naquele centro prospectando, ajudando os médicos a determinar intoxicações nos mais diferentes casos, nos diferentes pacientes e tudo mais. E nós vamos mostrar como que as pesquisas feitas aqui na Unicamp podem auxiliar nessas áreas tão importantes. Então nós vamos começar conversando aqui com o José Luiz e eu disse que você tem vários casos, vários contos interessantes e importantes para compartilhar com os nossos ouvintes. Então eu queria que você contasse alguma coisa da sua vida anterior à Unicamp, ali na Polícia Científica, um caso que você ajudou a desvendar e como a ciência te ajudou nessa busca pela solução desse caso. Sim. As ciências forenses, elas sempre despertam muito interesse na população em geral e principalmente nos nossos estudantes. e é fato. Por que ela causa tanto interesse? Porque é realmente muito interessante. Dentro da Polícia Científica eu me deparava com diversos casos diferentes, situações diferentes, onde você não sabia o que tinha causado a morte. Você tinha às vezes um jovem achado morto e ninguém morre por nada. Então sempre você tem que buscar qual é a causa da morte daquela pessoa. Alguns casos interessantes assim que a gente trabalhou com mais detalhes lá, por exemplo, no caso daquele garoto que morreu afogado na raio olímpica da USP. Foi uma... foi anunciado em rede nacional, todo mundo ficou sabendo, queria saber a resposta. Teve muita repercussão, exato. E como que é o Instituto Médico Legal, a toxicologia forense ajudou a explicar esse caso? Havia toda uma suspeita de que o garoto havia sido agredido por seguranças e jogado na raio olímpica da USP depois. Depois havia muitas suspeitas, algumas suspeitas de que ele havia morrido por tanto beber, intoxicação por álcool. E na verdade, durante as análises toxicológicas, o que nós detectamos foi uma droga sintética nova, um alucinógeno poderosíssimo. E a conclusão que os peritos chegam no final dessa análise é que provavelmente ele pulou dentro da raio olímpica da USP mesmo. Não é que ele foi jogado, mas ele estava sob efeito da droga, estava alucinando sob efeito da droga e por isso que ele deve ter entrado dentro da raio olímpica e, consequentemente, acabou morrendo afogado. É um caso interessante, né, Zé Luiz? Porque você não tem... não tem um filme, né? Você não tem, não tem um histórico. Não tem testemunhas, muitas vezes. Não, esse é um caso. Realmente ninguém nem sabia onde o rapaz estava, você não tinha testemunha e aí a partir do... só de um tubo de sangue, uma amostra de sangue, uma amostra de urina, você tem que acabar inferindo sobre o que aconteceu, o que acabou levando àquela morte. Como é importante, então, o seu trabalho, né? Porque as evidências que você vai fornecer ali que vai indicar ao juiz, à procuradoria pública, aos policiais e tudo mais, como agir no caso, né? Então a diferença é brutal, né? Se foi um acidente, se foi provocado, né? Exatamente. E um fato importante, como é que a gente consegue medir essas substâncias numa amostra de sangue, uma amostra de urina? Para conseguir fazer essas medidas, a gente precisa de tecnologia de ponta, porque essas drogas, principalmente essas drogas novas que estão sendo vendidas agora, são substâncias extremamente potentes, então elas causam efeito em baixíssima concentração. Imagina quanto que tem isso depois que a pessoa já foi a óbito no sangue dela. Então eu preciso de instrumentos muito sensíveis para conseguir fazer uma medida dessa e como conseguir provar para um juiz depois, provar do inquérito policial qual foi o motivo da morte. Isso mostra a importância de a gente desenvolver tecnologias cada vez mais sensíveis, mais avançadas, a importância de a gente ter equipamentos de ponta, né? Muitas vezes a gente investe ali alguns milhões de dólares, né? Em equipamentos... São investimentos fundamentais, porque sem esses investimentos, principalmente falando em especial da toxicologia forense, sem um investimento de ponto desse a gente não consegue mais executar os exames. Muito bem, José Luiz, vamos passar então para o Rafael e ele vai contar algum caso ali também interessante que aconteceu aqui na Unicamp, no CCI da Unicamp. E como você trabalhou para desvendar esse caso? Bem, para deixar um pouco claro assim para o telespectador, eu e o José Luiz trabalhamos praticamente com as mesmas substâncias, o mesmo grupo de substâncias. Porém, a gente costuma brincar que eu geralmente pego paciente vivo e ele pega o paciente morto. Exato, sim. Então eu tenho que ser muito mais rápido do que ele. Mais rápido, né? Então ele é o primo do lado sombrio ali. Ele está com os mortos e ele com os vivos. Ele com os vivos, né? Então essa é um pouco a diferença entre a gente, nas áreas que a gente atua, apesar das substâncias serem as mesmas. Eu tenho esse certo tempo. E assim, eu já tenho quase oito anos de Unicamp já, trabalhando com urgência e emergência de análises toxicológicas. E um dos casos que marcou, não somente o meu lado profissional, mas assim, toda a região de Campinas, foi um caso recente, uns dois anos atrás, onde três jovens passaram por um exame médico de ressonância magnética aqui em um hospital e eles, após alguns minutos, vieram a falecer. Três jovens saudáveis, igual eles dizem, ninguém morre por nada, né? Então eles acabaram falecendo e foi uma comoção na cidade para a gente descobrir o que tinha acontecido. Então eu me recordo que foi bem na época de Santa Maria. Então todo mundo começou a falar que foi cianeto, foi monóxido de carbono, aí as teorias da conspiração que estava passando, ou o estabelecimento estava passando, que ia ser vendido e alguém invadiu por um túnel subterrâneo. Enfim, a mídia clamava muitas situações. E a gente do lado da ciência, a gente precisava provar o que era verdade e o que era mentira. Então tudo que era clamado pela região, pela população, pelas mídias, a gente tinha que provar. Por mais que a gente tinha consciência pelos sintomas apresentados, que não era aquela substância, a gente tinha que utilizar todo recurso científico analítico possível. Para analisar composto orgânico, composto inorgânico, em altas concentrações, em baixas concentrações, em diferentes matrizes biológicas. Então foi um trabalho, assim, espetacular. Esse trabalho ganhou um prêmio no Congresso Internacional de Toxicologia Forense, onde a gente acabou utilizando todo o parque de instrumentos da Unicamp, de tecnologia de ponta. A gente acabou mostrando qual que era a substância que provocou a morte nesses três jovens. E além disso, a gente conseguiu mostrar qual que era a dose letal dessas substâncias. E isso ajudou a acalmar a população, porque outros pacientes estavam passando por ressonância. E esse exame foi cancelado no Brasil inteiro, com o uso desse contraste. Então, assim, a gente conseguiu acalmar a população, mostrando que não era essa substância, o contraste, que causou as mortes na pessoa. E sim por uma falha humana, que trocou um frasco e acabou injetando uma substância nociva. Então é a diferença entre a vida e a morte. Ter a disposição, tecnologia de ponta, instrumentos e respostas seguras, não é assim, Rafael? Exatamente. E você precisa ser muito rápido às vezes também, nesse caso não foi assim... Tão rápido. Tão rápido, né? É. Mas conta um caso assim de alguém que chega no hospital, por exemplo, a gente sabe que as crianças também são um foco muito importante no seu trabalho, não é, Rafael? Isso. As crianças, geralmente crianças e idosos são indivíduos mais frágeis. Um porque está o organismo em formação e o outro já pode ter uma série de doenças. Então, quando tem um caso de intoxicação envolvendo uma criança ou um idoso, a gente tem que ser muito rápido no nosso diagnóstico. Então a gente tem que ter uma técnica analítica que seja rápida, precisa e exata. Que não gere dúvida. Porque se a gente errar o nosso diagnóstico, o médico que está tratando o paciente, ele pode errar o antídoto. Ele pode descartar, por exemplo, uma medida terapêutica. Ele pode descartar um procedimento médico pela exclusão do laboratório. Então, se eu não tiver uma tecnologia com essas características, onde eu consiga analisar em poucos minutos, de forma rápida, de forma exata, precisa, ele vai ter uma consequência para a vida daquele paciente. Ele pode culminar na morte. Então, a gente tem um caso bastante comum, que é quando você tem síndrome de Munchausen. Síndrome de Munchausen é quando a pessoa tem um distúrbio psicológico e ele acaba dopando o próprio filho ou o pai idoso, por exemplo, e ele vai para o hospital querendo uma atenção. Então, aquela criança chega no hospital muitas vezes em coma ou alucinando ou com suspeitas de meningite e outras causas de doença. Então, toda a equipe do hospital é mobilizada para dar um diagnóstico. Então, aí descarta meningite, bacteriana, enfim, uma série de patologias. Aí a gente vai lá e descobre uma substância exógena. Muitas vezes um medicamento, muitas vezes um preguicida. Então, o que a gente mais tem aqui é com medicamentos. Então, a mãe administra um sonífero, por exemplo, para a criança. A criança dorme. Aí a mãe leva para o hospital, para o médico falar, olha, minha criança, meu filho está com sonolência, ele tem algum problema. Aí os médicos vão suspeitar de meningite, por exemplo. E a gente vai ver que não é isso. Aí a gente faz esse diagnóstico. Depois a mãe troca de hospital para aplicar o golpe de novo. Só que ele acaba voltando para a Unicamp. E assim a gente fecha o caso. E tem casos também de crianças, voltando às crianças, às vezes pegam medicamento, você me contou até, acha que é bala. Isso. Fala um pouco sobre isso também. Então, é muito comum hoje no Brasil não ter uma legislação sobre trava de segurança em medicamento. Um caso recente foi de uma criança de 4, 5 anos, que todas as noites a mãe dava um comprimidinho, uma balinha para ela, né? E naquela noite a mãe não tinha dado ainda. Então, a mãe foi tomar banho, a filha foi lá, abriu a bolsa da mãe, abriu a caixa de medicamento, sem dificuldade alguma, e acabou tomando 27 comprimidos de sibutramina, achando que era balinha. Balinha. Então, ela chegou no hospital no outro dia alucinando, ninguém sabia o que era, tinha uma suspeita que fosse medicamento. A gente tinha que confirmar que realmente era aquele medicamento, e não um quadro patológico da criança. Vamos voltar para o Zé Luiz também, né? Ele teve 14 anos na polícia científica, e agora está aqui do outro lado, né? Desenvolvendo metodologia, técnicas, ferramentas para os seus colegas, né? E fala um pouco, por que você está aqui, o que você quer fazer, como é que você acha que pode ajudar a ciência forense no Brasil, a polícia científica a desvendar esses casos que nós estamos contando aqui? Como é que você está agindo aqui na Unicamp? O principal foco do meu trabalho aqui na Unicamp, ele vai ser relacionado às drogas sintéticas, né? Eu já venho trabalhando com essas novas drogas há algum tempo, e acho que aqui vai ser um lugar perfeito para desenvolver mais pesquisas e procedimentos com drogas sintéticas como mote principal. Por que esse tema é relevante hoje em dia? Porque o número de novas drogas de abuso sintéticas que aparecem no mercado, ela cresce exponencialmente ao longo do ano. Então, toda hora tem uma nova substância no mercado. Procedimentos que a gente usava para fazer uma análise toxicológica em 2003, 2005, não servem mais para hoje. Por isso que a gente tem que estar sempre desenvolvendo novas tecnologias, novos procedimentos para conseguir identificar essas substâncias. Tanto para provar que uma pessoa foi intoxicada com essas substâncias, como também para a polícia conseguir materializar o crime. Porque para alguém ser preso por causa de tráfico, a polícia precisa comprovar que aquela substância dentro daquele pó branco é uma substância ilícita. E isso a gente só faz com tecnologia. Eu fiquei pensando aqui como é difícil o trabalho do Rafael, né? Porque, por exemplo, no laboratório de análises clínicas, químicas, você já tem as drogas que você quer prospectar, você já tem os métodos desenvolvidos, não é? É difícil também, mas a coisa já está bem estabelecida, né? Agora o Rafael lida com quantas? Milhares e milhares de drogas, não é assim? Exatamente. É a necessidade da bola de cristal, né? Por isso que o trabalho que é feito na perícia é muito importante para avisar a gente o que já está acontecendo no mercado ilícito. Então a polícia científica detectou 50 drogas novas em Campinas, por exemplo, a gente já corre no laboratório para desenvolver essas metodologias. Às vezes, caso ocorra isso, a gente tenha condições de detectar. E às vezes não é uma só, né, Rafael? São várias. A gente pegou um caso até logo após o caso que o Jorge contou do menino da USP, né? Que ele contou a substância, a gente já desenvolveu o nosso método ali. Então teve um caso semelhante aqui semanas depois. Então o jovem ele usou, acabou usando um microponto tipo LSD, e ele teve um quadro totalmente diferente do LSD. Então nenhum médico suspeitava que era LSD. Só que foi para o laboratório para confirmar. Então a gente fez o teste, não era realmente LSD. Então como o José Luiz e a polícia já tinham documentado a parte das drogas novas, a gente focou nessa droga nova e achou ela. Quando o jovem acordou, o que ele falou? Eu jurava que era LSD, eu não sabia que eu estava utilizando. Então o jovem acaba comprando uma droga e achando que vai ter um efeito, e na verdade tem outra substância. É o caso dos envenenamentos, né? A pessoa não sabe do que ela foi intoxicada. Exatamente. Então nem a própria pessoa saberia te dar a resposta. E você realmente tem que ir atrás, né? Exatamente. E a gente está aqui numa situação muito interessante, porque a gente vê os três lados, né? É o hospital, é ali o atendimento urgente, é a polícia, né? Polícia científica agora transformada em pesquisador. É a ciência, é a química, é a química analítica, é a espectroscopia, espectrometria, né? Tentando através da ciência dar uma resposta segura, rápida e definitiva. Eu queria que vocês falassem rapidinho, porque nosso tempo está acabando, da importância realmente de a gente estar em um centro de pesquisa como a Unicamp, de ponta, né? Desenvolvendo metodologia em cada uma das áreas específicas que vocês atuam. Rafael. Então vamos lá. A importância do nosso polo tecnológico, ela é totalmente relevante para a situação nacional do Brasil. A gente é o único centro de toxicologia aqui no Brasil que tem esse parque de equipamentos para prestar o diagnóstico. Então isso acaba servindo como modelo e exemplo para os outros centros que são distribuídos no Brasil a correrem atrás dessa questão. Então, se a gente não tiver melhorias aí, investimento público na tecnologia hoje em dia, a gente vai ficar ultrapassado. E isso vai culminar o quê? Num prejuízo na saúde da população. Então ele vai ter uma intoxicação, muitas vezes uma substância nova, e isso sem poder diagnóstico, ele vai morrer porque não vai ter tratamento porque o laboratório não descobriu qual era a substância. Sem tecnologia a gente não consegue nada hoje em dia, porque ainda não existe a bola de cristal. Mas o que a gente tenta é através de tecnologias diferentes identificar o maior número possível de substâncias que estão rodeando o nosso meio hoje, né? Então, a necessidade de um parque tecnológico como a gente tem na Unicamp é viabilizar isso, viabilizar que essas pesquisas na parte de toxicologia sejam realizadas com a qualidade necessária. É, eu tenho um laboratório de espectrometria de massas, né, do laboratório Thomson aqui da Unicamp, e a gente usa essa técnica, espectrometria de massas. Outro dia a gente publicou um review numa revista de química analítica em que a gente disse que é o casamento perfeito entre as ciências forense e a espectrometria de massas. Porque é uma técnica rápida, rapidez, né, Rafael? Exatamente. Uma técnica seletiva, ela não erra, importante na área da justiça, porque você não pode dar um falso positivo, um veredito incorreto para o juiz, né? E uma técnica extremamente abrangente, aquela história, né? Chega todos os diferentes tipos de contaminações, intoxicações, medicamentos, drogas, né, de novas drogas, drogas de design ou drogas sintéticas, e a gente está pronto para responder. Então, agradeço, viu, José Luiz, Rafael, essa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse programa Pesquisa em Pauta, aqui pela RTV da Unicamp. Você pode acessar o nosso site, o programa está disponível lá, o nosso canal no YouTube, você vai encontrar também esse e vários outros programas da RTV Unicamp. Esperamos você no nosso próximo programa com mais uma demonstração de como a ciência desenvolvida aqui na Unicamp pode ajudar a justiça, a saúde, a vida em geral, o desenvolvimento de uma sociedade ainda melhor, a sociedade brasileira. Obrigado e a gente se vê no próximo Pesquisa em Pauta pela RTV Unicamp. E aí 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 Obrigado.